Boa tarde galera, beleza? Bem-vindos a mais um Caveira de Metal, onde a regência preguida começa aqui Hoje eu estou aqui em São Paulo, Brasil, galera, no cemitério da Consolação, mais uma vez Ó, esses túmulos assim, eu não estou dizendo bem esses assim Sabe, ó, tá vendo? Cujo qual não tem inscrição Esse aqui já tem, ó, tá vendo? Alguns túmulos antigos que não tem inscrição Vou ver se eu consigo encontrar uns aqui, esse tem Ó, esse aqui, ó, já de 1877, entendeu? E assim, esse cemitério aqui, o da Consolação aqui em São Paulo, no Brasil Ele foi inaugurado alguns anos antes da abolição, né? Antes da Princesa Isabel assinar aí a abolição Então o que acontece? Tem muito escravo enterrado aqui no cemitério da Consolação Porém, ó um aqui, ó, tá vendo? Porém, eu não sei se pode ser esses aqui, entendeu? Pra aqui no cemitério da Consolação você sem inscrição nenhuma Essa é a minha dúvida Tem alguns que tem nome e já estão meio antigos Igual esses aqui, ó, porque tem túmulo de 1800 aqui, gente Túmulo de 1800, como vocês podem ver aí em cima no short aí Tem bastante túmulo de 1800 893, 892, né? Mas eu creio que o cemitério daqui da Consolação foi inaugurado em 1888 Se eu não me engano Não tô lembrado direito, porque agora tô sem papelzinho Mas ó aqui, tá vendo? Pode ser os escravos Pode ser, né? Não sei se eu esteja enganado Mas que estão aqui enterrados aqui na Consolação Estão, com certeza, beleza? Informaçãozinha pra vocês aí, básica aí Valeu, obrigado galera Até o próximo episódio